Hoje recebendo o nosso convidado, você quer saber sobre dress code, como você deve se vestir, as cores certas, garbo e elegância, nosso querido Thiago Assis, nosso alfaiate, nos visitando aqui no nosso podcast da Chique. E trazendo para você, gente, uma consultoria que ele cobra, vale dinheiro e hoje é de graça, você vai aprender como você deve se vestir, deve se comportar. Thiago, satisfação de receber você aqui hoje no podcast. Eu queria primeiro que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, como é que você começou, como é que tudo começou na sua vida. Primeiramente, Marcelo, te agradecer o convite. Parabéns pela estrutura, está fantástico aqui o teu podcast e é sempre um prazer falar com pessoas elegantes. Claro, você que me veste, pô. Ele que é meu alfaiate. Tem que fazer o meu champ, pô. Olha lá o outro rindo lá, isso é um sem vergonha, né? Vai, fala. Estamos com plateia aqui, tem um monte de maluco assistindo aqui hoje, vai. Na verdade, está todo mundo de carona na consultoria gratuita. É, mas todo mundo aprendeu a se vestir. Minha trajetória começou, né? Basicamente, 20 anos atrás. Eu precisava trabalhar em algo que eu pudesse trabalhar e fazer minha faculdade. E aí, acabei me envolvendo no mundo da moda. Fiquei durante 10 anos no Hermenegildo Zemo, das principais grifes italianas hoje aí no mundo. O Hermenegildo é uma referência, né? A área de sumissura deles é fantástica. Tecido, aviamento, acho que os caras são pioneiros. É uma empresa de mais de 100 anos, né? Não tem o que falar. Não, tem o que falar do Hermenegildo e tá top. E eu acabei descobrindo essa aptidão e esse gosto por sob medida. E acabei investindo, vi que era uma área muito promissora. Até porque a maioria dos alfaiates que exerciam essa função no Rio de Janeiro, a maioria já estava muito velho. E eu vi que não teria uma continuidade. É, vários faleceram, né? Era uma profissão que estava morrendo. A profissão de alfaiate estava morrendo. E aí eu acabei investindo nisso, busquei alguns cursos. Continuo fazendo até hoje, porque a alfaiataria, na verdade, é uma paixão. E a cada momento a gente tem que ficar estudando. Porque a estrutura corporal, o biotipo das pessoas vive mudando. Principalmente do Carioca. Porque o Carioca, ele difere da maioria do paulistano, do mineiro. Porque o Carioca tem a cultura da malhação, a cultura do corpo. O Rio de Janeiro é uma cidade de corpos. As pessoas gostam de se mostrar, ir à praia, malhar, corpo bonito. Então, de repente, uma temporada ele tá mais gordinho, na outra ele tá mais seco. Então, há uma mudança no manequim da pessoa, o que você quer dizer. Exato. E a gente tem que acabar se adaptando. Ora você faz um corte clássico, ora a pessoa quer uma coisa mais slim. Então, tudo isso eu tenho que acabar estudando meio que diariamente. Porque eu crio, na verdade, um perfil exclusivo pra cada um. Essa é a grande vantagem do sob medida. É isso, é aquela coisa exclusiva, né? E a consultoria, ela acaba indo muito mais além, porque eu preciso indicar o tecido que ele é mais leve, pro biotipo da pessoa, o cara que transpira muito, o cara que é mais gordinho, um tecido mais resistente, porque ele não rasga com facilidade. São vários biotipos, né? Você deve ter, como alfaiate, você deve encontrar. O cara muito alto, o cara muito baixo, o cara gordo, o cara magro, o cara que é disforme, né? Que nós chamamos, né? O cara que tem o tórax muito grande, tronco grande, braço de albatroz, aquele braço compridão, tem todo tipo. Não, sério. Porque assim, e você conseguir adaptar e vestir aquela pessoa bem, escondendo os defeitos dela, é isso que é legal. É, esse é o resultado final, né? E geralmente, às vezes, as pessoas chegam com uma determinada ideia, ou tiram a foto de uma vitrine e falam, cara, eu queria uma roupa igual. Então, a gente tem sempre essa missão de criar algo diferente, mas ao mesmo tempo entregar o que implementa e o que mostra muito da personalidade de quem usa. Ah, que legal. Bom, aí você esteve lá na Hermenegil, depois você saiu de lá, como é que foi? Como é que você hoje montou o teu próprio negócio? Foi para o empreendedorismo? Hoje eu sei que você tem o teu ateliê, né? Que é a tua marca, Tiago Assis Ben Spoke. Fala um pouco disso aí. Na verdade, quando eu saí do Hermenegildo, eu acabei fazendo alguns outros cursos, né? Até relacionado à área de alfaiataria. Você fez o curso lá do nosso amigo, Alexandre Taleb, né? Acho que vai ser a primeira turma dele, né? Um dos maiores consultores de moda. Entra no Instagram aí, bota aí Alexandre Taleb, o cara é, ele lançou um livro fantástico. Consultoria da Imagem Masculina, excelente leitura aí para quem quer cuidar de imagem. Tem um outro livro também que eu recomendo, a Glorinha Kalil, o Chique, que não parece, mas ela ensina um dress code bem bacana, despojado. Que, na verdade, quando a gente fala hoje sobre, não só sobre alfaiataria, porque o que vem primeiro é a consultoria de imagem, tanto a pessoal quanto a corporativa. E é uma pergunta que eu sempre faço para amigos e clientes, né? Quanto vale a sua imagem? Isso é muito importante. Existe uma frase que ela é clássica. Dificilmente você terá uma segunda chance de causar uma primeira impressão. A primeira impressão é que fica, não tem jeito. Mesmo que naquela primeira impressão você seja mal vestido, e depois na outra você venha super bem vestido, aquela pessoa sempre vai lembrar de você lá atrás. Pô, aquele cara estava mal vestido pra caramba e agora está tudo arrumadinho. Agora, se na primeira vez você deu o cartão de visita, uma série que eu até indico para todo mundo assistir, é a série Suites, que é do Netflix, Homens de Terno, que é fantástica, que ensina, o Rava ensina a você que a sua imagem é mais importante que a palavra. Verdade. Postura de campeão, a forma de você falar, a forma que você se apresenta. Isso gera uma vantagem competitiva. Não adianta, hoje a gente vive num mundo, eu até tenho alguns clientes, quando eu vou falar um pouco de consultoria, simplesmente ele visa muito a estética, ele melhora a imagem, o rosto, o cabelo, os dentes, mas eu falo, cara... E a roupa nada. E o teu cartão de visita, a sua roupa, pra dizer quem você é? Exatamente. Às vezes o cara pode ser um bom empresário, mas não adianta você ser um excelente empresário. Não adianta estar sentado na Mercedes Zero, na BMW Zero, você está super mal vestido, na minha opinião. Exato. Não adianta nada. Na verdade, isso... Então é melhor não chegar na Mercedes, chegar no Uber, mas bem vestido, na minha opinião. Porque hoje, quase, no mundo, os jovens com muito dinheiro, principalmente o pessoal aí de startups, que ganharam uma grana, eles não têm carro não, gente. Eles investem em quê? Investem em investimentos pelo mundo, não compram nem casa própria, e investem na imagem pessoal deles. É isso, é muito importante. Até pra você que está nos assistindo, pense nisso, faça as contas de todas as vezes que você acaba comprando um produto ruim, em quanto tempo você vai fazer essa troca. Às vezes vale muito mais você investir numa peça personalizada, de qualidade, sob medida, você vai ver o tempo de durabilidade, e o quão você vai impressionar quando você chegar assim como o Marcelo, com essa camisa personalizada ali com as tuas iniciais. Não, eu falo com a camisa sob medida, com monograma, ela muda tudo. Ah, mas não tenho dinheiro para investir. Uma outra coisa também, a gente já chegou nesse assunto, em relação a de grana, pagar. Todo mundo acha que alfaiate é caro. Não é caro, gente. Uma camisa hoje sob medida é praticamente o preço de uma camisa de marca que você vai comprar numa loja aí conhecida. Bate o preço parecido. Só que a camisa de marca lá é uma camisa industrial que geralmente não vai vestir bem. Ela vai ficar um pouco mais larga, um pouco mais apertada. Agora, a sob medida não. Ela é feita para você. Ela sempre vai cair bem no seu corpo. E quem olhar vai ver que é sob medida. Você não está de brincadeira. Não veio para o game de brincadeira. E assim, quando você, de repente, tem uma consultoria que pouca gente conhece, que o Tiago faz, por exemplo, você tem o seu closet, o seu armário lá com as suas roupas. Você pode pegar as suas roupas e dar uma repaginada no seu armário. Você pode pegar ternos. Ah, esse terno aqui está um pouco mais largo do que eu emagreci, por exemplo. Tem vários amigos que emagreceram porque fizeram dieta, voltaram a malhar e acaba a roupa não servindo. Você consegue readaptar aquele armário todo sem gastar muito do que você comprar um armário novo, roupas novas, fazer tudo novo. Aí, dali em diante, lógico, você é um cara bem cedo, vai ganhar uma grana e você começa a investir. Faz um terno bom, faz umas seis camisas sob medidas. Uma outra coisa que eu sou fascinado é por sapato, você sabe disso. Eu adoro sapato e eu indico aqui uma marca chamada Loi, que a gente conhece, a proprietária. A Loi, entra lá, looi.com.br. Gente, sapato é um negócio que é importante. Não adianta você estar com um terno maravilhoso ou com uma roupa muito bacana. Aí, olha o pé, o sapato está todo amassado. Na verdade, isso que você tocou é onde 95% dos homens acabam errando. É mesmo? Porque você se preocupa com a linha corporal da cintura para cima, só que você esquece. A linha de baixo. Porque quando a pessoa vai conversar com você, em determinado momento ela vai abaixar o olho. Não, ela sempre olha. Só quem olha mais, mulher. A mulher olha o homem, o sapato, ele olha a roupa, ele olha o relógio que ele está usando, olha se a unha dele, que importante você... Gente, fazer a unha, não é fazer a unha, pintar a unha, é limpeza. Normal. A minha manicura, ela só faz só limpeza na minha unha. Eu não passo esmalte, nada, não faço nada. Ela mesmo fala, você é um dos poucos clientes aqui que não passa nenhum tipo de esmalte, nada na unha. Eu falo, não, eu quero a unha cortada, Até porque eu uso muito as mãos. Estou com as pessoas, repara, olha para a minha mão. Até teve uma cliente que chegou para mim, pô, nossa, você tem a unha sempre feita, sempre limpa. Mas é a minha imagem, é uma barba feita. Isso é importante, cabelo bem cortado, isso tudo são detalhes. É, você acaba fazendo um mix do conjunto. Exatamente. Então, se você acaba tendo essa preocupação, claro, isso não é na verdade uma preocupação. Você mostra o respeito, você mostra a sua imagem de forma adequada para o seu cliente ou para quem você quer passar. Exatamente. Isso é, em todas as grandes empresas, existe também código de conduta e a forma de se vestir o dress code. Eu trabalhei multinacional que nós tínhamos sexta-feira, nós fazíamos um casual day, você podia ir ao vestido mais à vontade, mas todo mundo trabalhava de terno e gravata. Eu era assessor da diretoria e o presidente falava isso, batia na tecla, muda tudo quando você chega no lugar e você está bem vestido. O cara vai olhar para você diferente. ele vai te chamar de doutor. E era, acontecia muito. Doutor, vai para onde? Doutor, precisa de alguma coisa? Porque a imagem, isso passa o quê? Segurança, credibilidade. Então as pessoas têm que se preocupar muito. Nós vivemos hoje com a internet, com essa exposição de redes sociais, Instagram. Instagram hoje, gente, Instagram hoje é o cartão de visita. Ninguém pergunta mais, Tiago, assim, qual o teu site, Tiago? Qual o seu telefone? Não, qual o teu Insta? A pergunta é essa, qual o teu Insta? E já vai olhar lá. É assim. Hoje, se você não tem um Insta, se você não tem um LinkedIn, cara, você está vivendo em outro planeta. O Instagram hoje é uma das maiores ferramentas de negócios disponíveis. Vende, 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 porque eu já fechei muitos negócios com postagens minhas de Instagram. Eu postei uma foto minha, eu com um cônsul de Angola, apertando a mão dele naquela foto clássica que tem lá com as bandeiras de Angola do Brasil. Aí uma pessoa me mandou um direct, falou assim, Marcelo, o que você está fazendo aí no consulado de Angola? Eu falei, olha, eu sou amigo do cônsul. Olha, eu preciso exportar para Angola. Você conseguiria marcar um horário para o cônsul me atender? Eu falei, sim, custa tanto. O cara pagou e foi lá falar. Ele foi vender calçados para Angola. Não me interessa o que ele vai vender, mas eu fiz a minha consultoria. Isso é uma consultoria de network. Você conhece a pessoa importante, você quer falar, você tem que pagar. Olha, eu falo que o mundo é um grande restaurante. Ninguém sai sem pagar a conta. O garçom sempre vai trazer a conta. não queira as coisas de graça. Me leva lá, me apresenta, quebra o galho aí. Não existe isso. Quer as coisas? Ou então, você faz uma troca. Eu te ofereço alguma coisa que você precisa e vice-versa. É o famoso escambo, como tinha no passado quando existia dinheiro. Antes de existir o dinheiro, era o escambo. As pessoas trocavam as coisas. E elas têm que entender, até falando para vocês aqui que estão nos acompanhando, não existe o bom, bonito e o barato. Não, não existe. Isso não existe. Existe ruim, cara e feio. O bom, o bonito, ele tem que ser caro. Ele tem uma série de coisas, matéria-prima, que levou aquele produto de excelência. ele é caro. Exatamente. Então, entenda que não tem nada que é caro. É você que não tem dinheiro. Você tem que investir em você. E eu sempre uso essa expressão com alguns clientes, falo, deixe de ser pão duro com você mesmo. Por exemplo, você não saiu lá e tomou um uísque, fumou um charuto e gastou, foi no restaurante e tal, mas se você pegasse essa grana e fosse investir num bom alfaiate, você se vestir bem, você se apresentar, quantos negócios você ia fechar? Quanto dinheiro você ia ganhar? Não adianta você estar sentado dirigindo um Porsche se você está com uma camisa de 40 reais. Não, pelo amor de Deus. Se você usa um relógio barato. Eu conheço os caras que... Não adianta. Eu conheço o cara que... Como é aquele cara do óculos? Aquele cara foi sensacional. A gente estava na Fijuara e chegou um cara com óculos da Gucci. Aí começou a conversar comigo, eu fui entrevistar o malandro lá. Ele é engraçado, cara. Aí, como é que é a camisa do cara? Eu filmando isso. Aí o Marcelo falou, olha o cara. Falei, Marcelo, olha só. É um certo contraponto aí. O cara está com óculos da Gucci, nada contra as marcas, mas estava com uma camisa barata, um sapato barato e uma bermuda barata. Falei, e o Alex no braço? Falso. Falei, Marcelo, não dá. A Federal vai conversar com esse rapaz. Não conversa, as coisas não conversam. Você tem que estar com tudo ali meio que em harmonia, entendeu? Para quem olhar e falar assim, não, não, tem a ver. Não parece isso, mas assim, e outra coisa, o menos é mais. Eu sou muito minimalista, eu guardo as coisas assim, tranquilas, simples, mas porque a pessoa bate o olho para conhecedor, um pingo é letra. Ele vai ver, não, aquilo ali tem qualidade, aquilo ali é alfaial. A forma como você se apresenta diz muito, você é uma pessoa extremamente elegante, não é à toa que eu estou aqui num podcast da Chique, com nome de estudo. Porque você é chique também. E aí acaba tendo, o Marcelo é uma releitura perfeita, é a camisa, é a calça, é o sapato, é o gel no cabelo, tudo isso você vê exatamente o que ele comunica. Você tem uma persona, as pessoas têm que entender que você tem que criar o teu personagem. Eu aprendi isso com o Manguinho, o Manguinho falava assim, quer ganhar dinheiro, Marcelo? Crie um personagem para você. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, um dia encontrei com ele, você é o cara que é o executivo, é assim, assim se veste assado, é um cara elegante, é um cara chique, é um cara que chega nos lugares, faz amizade, conversa, é o teu personagem. Vamos supor que amanhã eu chego numa festa, você está falando alto, xingando, não é você. Não, exato. Não é você, você não tem esse comportamento, não é o seu personagem. Cada um tem um personagem, como nós temos amigos que tem um personagem do grosso, do briga, sabe quem é, não vou falar o nome, briga, é ele, se ele amanhã você for bonzinho, legal, educado, fala baixo, não é ele. Não, ele é aquele cara que você viu ali desarvorado na porta do camarão. É o que sai acelerando a cem por hora vai levando todo mundo. Não todo mundo, mas é ele, é o personagem dele, eu respeito, porque ele fez ele assim, todo mundo conhece ele assim, se ele mudar amanhã, ele muda a essência dele. Não, e é muito importante, cara, uma frase para todos levarem aí, ponha o seu melhor sorriso no rosto, vista a sua melhor roupa e saia para impressionar. É isso que você tem que fazer todos os dias para conseguir fechar bons contratos e ter êxito nos seus negócios. Exatamente, eu falo isso mesmo para as pessoas, mesmo que você não tenha dinheiro, mas tenha bom gosto. Às vezes você, procurando, você vai achar roupas que não são caras e você consegue se vestir bem. Tudo é questão de bom gosto e sempre o menos é mais. Seja minimalista, não queira botar coisas que apareçam, aquelas coisas, não fica legal, porque você vai passar a ser mais um na fila do pão, que está cheio de cara com relógio invicta desse tamanho, cordãozão de ouro, não sei o que, não é ouro, cordãozão, eles acham que aquilo ali é uma ostentação e não é. Não, não, hoje, na verdade, quase tudo isso mudou. Hoje você vê nas redes sociais muitas pessoas querendo passar uma imagem de rico, querendo colocar alguma coisa e foi isso que o Marcelo falou, as coisas que você está usando, aquilo que você está passando no vídeo, ele não condiz com o que você quer mostrar. Exatamente, não conversa, a pessoa sabe que aquilo ali é fake. É fake, exatamente. Não, é fake, é fake. E enquanto as pessoas são mais minimalistas, mais tranquilas, você vê que o rico mesmo não ostenta. O cara que eu conheço, tem amigos que são milionários. O cara chegou na festa de camiseta hering, branca, calça jeans e um tênis. Só que no pulso dele tinha um vacherron constantando de platina que você compra um apartamento. É outra coisa. Não, e aquele feioso que você olha e o relógio do cara é feio, parece de camelô, é um vacherron. Aí chegou lá e o cara barrou ele. Eu fui lá, peraí, falei com o dono na festa, veio, botou a piceira VIP, entrou, entrou lá, começamos a conversar. Você olha para o cara, você não diz que o cara tem dinheiro. Super simples. Aconteceu isso comigo agora há pouco tempo num evento em São Paulo. Estava lá, todo mundo foi para um lado determinado, seguiu o palestrante e eu vi uma pessoa sozinha no canto. Mas aí passei, coisa rápida, quando olhei eu falei, cara, ele estava com o Richard Mille no pulso, de bermuda e camiseta. Eu falei, tudo bem? Estou conversando, falei, você é o dono do espaço? Ele falou, eu sou o dono do espaço. Mas como é que você sabe? Eu falei, tem alguns códigos aí de vestimento aí que acabou te entregando. É o dress code, é o dress code. É o cara mal vestido que foi se despedir, chegou lá, sentou no Assis X6 e foi embora. É isso. Os caras achando que ele era duro e o cara tinha grana. Mas assim, as pessoas realmente que têm dinheiro, elas não precisam provar nada. Exato. E você, quando está subindo o Everest, você precisa provar. Você tem que estar bem vestido, você tem que se apresentar bem, tem que ser educado, tem que valorizar muito o network. O network vale dinheiro. Não adianta você almejar a cadeira do CEO se você se veste e se porta como operário. Não vai chegar ali nunca. Vista-se com o cargo que você deseja, não é o cargo que você está. Exatamente. É fato, é fato. Então, assim, qual o conselho que você dá hoje? O que hoje é legal para o homem? Cores, dicas de vestimentas, o que ele tem que investir para um armário bacana? O cara tem um armário bacana, coringa, que ele possa se vestir bem. Hoje, primeiro passo para quem quer montar um closet que converse entre si, a primeira peça que você vai adquirir seja um costume azul marinho, que é o blazer e a calça. Na verdade, vai ser a sua primeira compra. Invista em duas boas camisas brancas e no máximo... Sob medida, por favor. Sob medida. Não é ir lá na loja Parará, que a gente sabe qual é, que a camisa é feita na China, é torta. A gola... Gente, o segredo é esse aqui. A gola dura. Cai bem. O detalhe do botão, que não dá para mostrar aqui o detalhe do botão italiano... Hoje, uma pessoa olhou assim, olhou e falou, essa camisa aí, não sei não, acho que não fala português. Eu falei, não, ela fala, foi feita aqui, mas o botão não. O botão italiano. Não, isso vale muito a pena. Então você, após adquirir um terno azul marinho, duas boas camisas brancas, e principalmente uma camisa de abutuadora, não é cafona, é uma peça super elegante e mostra personalidade. Eu adoro camisa de punho abutuadora, tenho abutuadora, eu acho muito chique, é um diferencial, não parece, mas é um diferencial. Depende do lugar que você vai, não adianta botar uma camisa daquela para ir no, sei lá, ir no negócio bacana, né? Como eu fui numa premiação no Copacabana Palace, meti o terno, pá, camisa, aí, fiquei olhando, aí uma mulher, a mulher é muito observadora, mais do que o homem, ela falou assim, olha, vou te falar, está bem bacana, é você, você é um apresentador de televisão, você tem que se vestir assim, você tem que se vestir assim, até porque o nome do seu programa é chique, você tem que ser chique, se você chegar aqui mal vestido, você está contradizendo o que você está vendendo, a ideia é que você está vendendo, você tem que ser chique, porque o nome chique surgiu assim, antes do chique eu tinha um programa chamado Estilo, que eu tinha um sócio, a gente brigou, o cara me enfim, não vou contar a história, o cara me sacaneou, quando eu falei, não, agora vou lançar o meu programa, eu não estou com ninguém, eu fui a uma festa, e uma menina chegou lá, poxa, você está muito chique, você é chique, veio outro, dez pessoas falaram a mesma coisa, a palavra chique, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, caramba, o nome chique é legal, é um nome pequeno, fácil de guardar, aí eu criei a Chique TV, que é um canal de entretenimento, e o programa chique, e o que aconteceu com a Chique? Eu fiz um MVP, eu saí e comecei a gravar evento, entrevistar pessoas, fui, para ver qual era, se tinha uma rejeição, qual era o formato que eu tinha que fazer, o negócio passou, a galera gostou, você me acompanha, sabe disso, é uma puta aceitação, chegou, as pessoas gostam, as pessoas querem dar entrevista, me chamam para dar entrevista, eu não fico ali, sabe, eu acho horrível isso, o cara fica me indingando entrevista, pedindo para você entrevistar, e a pessoa não quer, eu vejo isso acontecer. Você é um produto de sucesso, coisas que as pessoas te procuram naturalmente, exatamente, eu estou em alguns eventos, que a gente sempre acaba se encontrando, e eu vejo as pessoas, pô, posso te dar uma entrevista, eu posso te dar uma entrevista, Ou o Tom me chama e fala assim, tem ali o fulano de tal, achava legal você entrevistar ele, empresário tal, olha, eu sou empresário do cantor tal, ele está aqui, você não quer entrevistar ele, mudou o game. O game mudou, porque eu me posicionei, no cara que estou cobrindo o evento ali, eu estou dando protagonismo àquelas pessoas. Exato. Eu não sou importante, o importante é o meu entrevistado. Eu fiz uma entrevista agora, esses dias, no camarote, entrevistei o David Santiago, que é um promotor lá na Barra, famoso e tudo, ele falou isso para mim, ele falou, cara, você chega, você é leve, é engraçado, brinca com o pessoal, entrevistei também, vários donos de camarote, e o cara que não dão entrevista, o Marcelo do Mar, ele não dá entrevista. Comigo me deu entrevista, ele não é o profile total. Ele não é o profile, me deu entrevista, gostou para caramba, riu, ou seja, o cara, ele se sente à vontade, o King não dá entrevista. Eu nunca vi ele falando com ninguém. Me deu entrevista, ele falou, para você eu vou dar, Marcelo. Então assim, é diferente, porque assim, são pessoas que se sentem à vontade comigo para falar, entendeu? Porque o cara que é da mídia, que já dá entrevista para caramba, nem interessa. Não, ele já tem o público dele. Ele não precisa, eu tenho que dar protagonismo ao cara que não tem mídia, ao cara que não dá entrevista, como aquela senhora do hotel lá. Você vê que a pessoa não dá entrevista. Ela ficou super feliz. E não tem o protagonismo que você chega e acaba dando voz, essas pessoas precisam disso. E vendendo o produto dela, aquela nossa amiga lá do Mega Hair, mesma coisa. Precisa. A mulher fala assim, poxa, está me entrevistando, ela postou no Instagram dela. Então assim, eu tenho uma jogada que eu entrevisto a pessoa, depois eu mando vídeo para a pessoa, a pessoa posta no Instagram dela. A entrevista me marca. Você fomenta negócios, essa que é a grande questão. Exatamente. Pô, entrevistei o King, ele botou no Instagram dele a entrevista dele, deu dois mil views rapidinho, como político. Gutei com o Pedro Paulo. Falei, Pedro Paulo, você quer dar uma palavrinha, falar do seu trabalho lá em Brasília e tudo? Aí ele foi me contar que ele foi no Camarote do King, o King mostrou o camarote inteiro para ele, a cozinha, tudo dele lá, a estrutura e o caramba. O Pedro Paulo foi lá, apostou no Pedro Paulo Rio, que é o enxagando dele. Super feliz com a entrevista. Gostou, entendeu? Se não parece, então o que eu falo, eu procuro sempre dar protagonismo às pessoas. Eu não quero ser o importante, o bacana, o bonitão. Não, não, não. Eu estou ali para servir. Estou para servir o meu entrevistado. O meu entrevistado é que é importante. Ele é que é a notícia, não sou eu. Eu sou apenas o entrevistador. Eu vou lá e registro. Registro o evento, a notícia. É o trabalho de jornalismo, né? O problema é que muitos apresentadores ficam estrela. O programa faz sucesso e ele fala que ele é mais importante do que quem ele está entrevistando. Por exemplo, agora no podcast. Eu não sou importante, o importante é o meu entrevistado que vem aqui falar no meu podcast. Por quê? Porque eu tenho que falar de você, eu tenho que vender você, vender o seu trabalho. Por falar nisso, passe suas redes sociais, passe seus contatos para você, meu amigo, se vestir bem, procurar mudar o seu dress code. O investimento não é caro. Investir em você mesmo não tem preço. Eu pergunto para a pessoa, quanto vale a sua imagem? A pessoa fica meio até assim, né? Quase ninguém responde. É, porque não sabe. Isso que você falou é muito importante. Construir uma imagem vitoriosa, ela não custa tanto. Agora, você tentar recuperar a má impressão que você causou a primeira vez, isso sim custa caro. Ah, custa muito caro. Muitos nem conseguem recuperar. Então, fique à vontade, Thiago. Ó, quem quiser me seguir, é thiago.assist.alfaiataria no Instagram. Lá eu dou dicas de lifestyle, dou dicas de moda. Acabo também, sempre recebo muito directo das pessoas que estão viajando, não sabem o tamanho que comprar no exterior. É, porque a gente liga dos Estados Unidos para você, como aquele nosso amigo ligou dos Estados Unidos. ó, tô comprando umas camisas aqui, o que você acha? Não sei qual o tamanho, mudou foto para ele, vídeo. Por quê? É uma consultoria. O cara aproveitou que estava lá, tinha preço, ó, compra isso. Compra aquilo, ó, isso aqui não é legal. Igual aqueles caras compram umas camisas xadrez que, meu Deus do céu. Não, isso não funciona. Então, fique à vontade. Tem nada contra xadrez, não, mas eu não gosto. Não, também não curto. Parece que vai dançar quadrilha, né? Fique à vontade. E quem quiser me seguir também no perfil pessoal, eu acabo respondendo também que é Thiago Assis 83. Vai ser um prazer tirar dúvida de vocês. E agora também, com a grande novidade na Thiago Assis Bespoke, alfaiataria feminina sob medida. Ah, vai vir alfaiataria feminina. Além de TV, que agora você está participando na Band, na Band, é o RJ2, que é o interior do estado, para 75 municípios. Fala aí. Agora, a partir de 2 de março, primeiro programa ao vivo no Taí para Todos, das 13h às 13h30, ao vivo para 75 municípios e após a gente continua o programa, respondendo perguntas, tirando dúvidas aí no YouTube da Band. Vai ser um prazer. Então, Thiago, sucesso, cara. Que bom, olha, eu recomendo, além dele ser o nosso alfaiage, cuida da nossa imagem e do nosso programa, eu sempre recomendo, porque eu quero ver você vitorioso, você com postura de vitorioso, você se apresentando bem, porque você sendo um sucesso, nós vamos ser um sucesso também. Nós seríamos um sucesso. Porque ele vai ser um produto seu, você criou aquele personagem, vestiu ele para ele ser um sucesso. Querido, obrigado mesmo. Voltamos aí com mais um podcast, sempre com um convidado diferente, é o podcast da Chique TV para você. Podcast da Chique, hoje é o nosso convidado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri